Chegou numa situação completamente insustentável a Santa Casa de Bariri. O hospital que atende pacientes de Bariri, Boracé e Itaju está sob intervenção desde a gestão do ex-prefeito Neto Leone. Afundada em dívidas a Santa Casa, ela tinha contrato com uma organização social envolvida num escândalo criminoso de desvio de verbas públicas na área da saúde. Teve pessoas dessa organização presas. Aí depois disso tudo a prefeitura falou, vem cá que nós vamos assumir a gestão. Só que os problemas não foram resolvidos. A bola de neve continua se acumulando e eu cansei de denunciar nesse programa que era insustentável. Não só não conseguia pagar a dívida lá de trás, como tinha dificuldades para cumprir os seus compromissos financeiros atuais. E agora corre o risco de fechar. Esse prédio vai a leilão agora em dezembro. O valor mínimo me parece que é na casa de 3 milhões de reais. Na casa de 3 milhões de reais. Que também não vai refrescar em nada a dívida do hospital. A dívida é de mais de 90 milhões de acordo com as últimas estimativas. Porque o número exato ninguém nem tem. É uma dívida estratosférica. Ninguém tem o valor exato. Mas estima-se uma dívida maior de 90 milhões de reais. Vai vender o prédio aí de repente por 3 milhões não refresca muita coisa. Mas seria a ideia do judiciário, esse leilão, para pelo menos quitar as dívidas trabalhistas acumuladas contra o hospital. Gente, que tem que acertar a dívida trabalhista, eu não tenho dúvida. O mais urgente possível. Gente que trabalhou e tem o direito de receber. Agora, por outro lado, se a prefeitura não agir rapidamente, não procurar parceiros políticos grandes no Estado, em Brasília, capazes de salvar a Santa Casa, a tendência é fechar. E isso vai trazer um problema em cadeia. Essa imagem é ao vivo, viu, lá da Santa Casa. Vai trazer um problema em cadeia para a saúde de toda a região. Porque esses pacientes vão se distribuir por outros hospitais que também já estão no gargalo. Como é o caso, por exemplo, diretamente da Santa Casa de Jaú. Nós vamos arrepiar para cima desse assunto. A pergunta Fernanda Fridel vai entrevistar ao vivo a doutora Denise, que é a interventora da Santa Casa. E nós vamos tentar entender toda essa situação. Porque se for leiloado esse prédio, como é que fica, né? Meu Deus do céu, é dura até de imaginar. Preocupação na Santa Casa de Bariri. O prédio do hospital foi colocado à venda num leilão. O objetivo é angariar os recursos necessários ao pagamento de dívidas trabalhistas. Mas se fechar o hospital, como é que faz, hein? Para que eu vou descer. Vai funcionar naquele esqueleto abandonado desde os anos 90 que tem do lado. Que, aliás, já era para estar funcionando como hospital. E até hoje, uma história muito mal explicada. A gente já abordou aqui no programa. Vai mandar paciente para Bauru, para Jaú, para Bocaina. O que é que vai fazer? Não tem condição. O Bariri depende desse hospital. E a gente tem que zelar por ele. A Fernanda Fridel está em frente à Santa Casa de Bariri. Traz mais informações. Leilão tem até data já para acontecer, né, Fer? Boa tarde. Boa tarde, Paula. A todos que nos assistem, tem sim. O leilão tem início, né? Teve início ontem, quarta-feira. Com o valor inicial de 3 milhões de reais. Para chegar até 6 milhões. É o que vale toda essa área da Santa Casa de Bariri. O término será dia 6 de dezembro. Essa notícia pegou todos de surpresa, que os funcionários estão muito tristes, né, com essa notícia. Nós vamos conversar, então, com a Denise Sgavioli, que ela é interventora da Santa Casa de Bariri. Denise, boa tarde. Para quem está em casa, o porquê o prédio da Santa Casa foi parar em leilão ontem? Boa tarde a todos. É com uma surpresa bem desagradável, que a gente também recebeu a notificação do leilão do prédio. Ele se trata de uma ação que envolve várias dívidas da Santa Casa, trabalhistas e dívidas, né, com empresas, desde 2014. Essa dívida, ela é da própria Santa Casa e a justiça decidiu, então, num montante, o dinheiro para pagar a quem a gente deve. Vocês, como diretores da Santa Casa, tem como intervir nessa situação de venda? Nós temos o jurídico, né, que está trabalhando dessa forma, para que a gente realmente consiga reverter essa situação e provar que é de utilidade pública e o único hospital que atende Boracéia, Itajú e Bariri. Nós somos o primeiro e único socorro que existe nessa região. E se por um acaso não tiver como reverter isso, Denise, como ficará o atendimento? É, acho que eu não quero nem pensar nisso, porque eu quero pensar e garantir que até isso se concretize e se defina que o atendimento vai ser feito da forma com que a gente tem feito desde que eu assumi a intervenção, que é com transparência e também com qualidade. Então, a mesma angústia, né, deve assolar as pessoas que também, a mim, desde ontem, que a gente não vai perder a motivação de continuar gerando um bom atendimento, um atendimento de qualidade, pedir a todas as forças que puderem realmente para que a gente defina isso de uma forma salutar e até mesmo pensando positivamente que quem cumpre destine realmente ainda esse prédio ao atendimento hospitalar, porque é isso que eu creio, é isso que eu quero continuar trabalhando. A Santa Casa apresentava um déficit mensal e ela continua com esse déficit? Continua. Ela tem ainda um déficit mensal da última prestação de contas de R$ 177 mil na prestação de contas. Porém, todas as dívidas estão sendo pagas e negociadas, tá? Então, isso eu acho que muda muito o perfil de como a gente está lidando com essa situação a partir da intervenção que foi feita junto com o Conselho, então, Superior, que está junto na intervenção. Muito obrigada, Denise, pelos seus esclarecimentos e mais uma vez, né, fica, todo mundo está bem angustiado com essa situação, mas vamos aí torcer que algo seja feito, que continue aqui o atendimento. É com você, Paulo. Ô Fer, quero agradecer a Denise pela entrevista. Agora é o seguinte, a Denise é enfermeira e atua como interventora. Ela consegue responder pelo atendimento. Enquanto tiver prédio, tiver medicamento e gente para trabalhar, ela garante o atendimento. A gente precisa também ir atrás agora da questão burocrática da coisa, né, para saber do jurídico, para saber do prefeito Abelardinho, do secretário de saúde, o que é que vai ser feito nos bastidores para sustentar essa estrutura que dá à Denise e à equipe dela a condição de seguir atendendo. A luta da Denise é a nossa também, pela sobrevivência da Santa Casa, para que o atendimento seja mantido. Aliás, se teve alguém desde o início que se preocupou e foi adiante, foi o nosso programa, denunciando as irregularidades que vinham acontecendo, a necessidade de uma gestão profissional e que fosse sustentável dentro da Santa Casa, a necessidade de pouco a pouco começar a renegociar as dívidas lá de trás, que uma hora ou outra explodiriam. E a gente teria problemas. Agora, no momento que o negócio aperta, a gente não tem palavra de prefeito, não tem de secretário de saúde, não tem de câmara municipal, não tem palavra da promotoria. Foram aí, teve um circo na Santa Casa. Me perdoe, gente, mas fizeram um espetáculo. Fizeram um espetáculo. É apreensão de documento, é não sei o quê, é parará, parará, é viatura pra cá, pra lá, é polícia, é promotoria e tal. O tempo tá passando, o prédio vai a leilão, a Santa Casa pode desaparecer, entrar em 2022 sendo só uma história, só uma história triste na marca de Bariri, né? E sem que ninguém se manifeste. Peço encarecidamente a promotoria, a polícia civil, a Câmara Municipal, a Prefeitura, que se manifestem. O povo tá agoniado, desde os funcionários até a população de Bariri. Aliás, meu abraço ao povo de Bariri, que não merece passar por isso. Até porque o hospital é mantido por verba própria da Prefeitura. Verba pesada pra manter o pronto atendimento em funcionamento. Há duras penas. Agora, se não renegociar, se não tiver uma atitude jurídica urgente pra tentar reverter, vão vender o prédio. Pô, 3 milhões de reais, uma área desse tamanho, num local bacana como é o de Bariri. Pra quem tem grana e é investidor, não me parece nem tanta coisa, né? Vende o prédio, dá uma de aparecer um comprador e vender, que às vezes não aparece. Mas se aparecer, entra em 2022 sem ter onde atender. Vai atender onde, hein? Vai montar tenda na rua pra atender o povo? O que é que vai fazer? É muito preocupante. Me admira muito. Me admira muito. Que a nossa equipe em Bariri, nesse momento, quase 24 horas depois de ter recebido a informação desse leilão, e não ter uma autoridade pra dar a cara e vir explicar o que é que vai acontecer. Vai fazer o quê? Vai contratar outro OS? Vai continuar com intervenção? Vai ingressar com uma medida jurídica pra tentar evitar o leilão? Qual vai ser o trabalho, minha gente? Vai construir outro hospital? O que é que vai fazer? Ou vai deixar sem atendimento falar, joga na rede Cross e que as cidades da região acolham? Não é assim. É injusto com a população da região toda e mais injusto ainda com a população baririense, que tem que ser atendida. O Pedro Casari deve vir ainda hoje, ao longo dessa edição, com mais informações sobre essa situação da Santa Casa. Agradeço mais uma vez demais a Fernanda Frida e a Denise também. Aliás, a Denise, desde que foi gestora da saúde em Jaú, não foge da raia, ela dá a cara, vem à frente, explica, mas dentro do que é a alçada dela, o trabalho dela. Dali em diante, quando entra a questão política ou jurídica na história, tem que ter esses responsáveis também pra falar. Peço a nossa equipe, vamos bater na porta da prefeitura, quem sabe o prefeito tá lá e nos recebe. Vamos tentar, se conseguir falar, bota o prefeito ao vivo ainda hoje, vamos conversar com ele. O prefeito Abelardinho, conversei pessoalmente com ele, algumas semanas atrás, ele disse que estava à disposição. Ô prefeito, por gentileza, recebe nossa equipe aí, vamos tentar articular de alguma maneira que salve a Santa Casa de Bariri. Nós queremos construir um caminho em busca de solução, esse é o nosso interesse também, tá bom? Vamos conversar com o prefeito Abelardinho a respeito do processo de leilão do prédio da Santa Casa. O objetivo da justiça é angariar recursos pro pagamento de dívidas, como dívidas trabalhistas, por exemplo, que foram acumuladas ao longo de muitos anos, de muitas gestões, mas a bolha explodiu agora e tá no colo da prefeitura, que é a interventora e vai ter que tomar alguma atitude. Fernanda Frida, o prefeito já tá com você, aliás, desde já. Muito obrigado ao prefeito Abelardinho, que ouviu o meu apelo aqui no programa, foi até a prefeitura pra poder trazer os esclarecimentos, tentar acalmar um pouco a cidade, que tá empolvorosa com essa história toda. Pois não, Fer? É isso mesmo, Paulo. Prefeito, boa tarde. O que está sendo feito pela Prefeitura Municipal, Poder Público, para tentar o fechamento da Santa Casa, já que ontem foi pra leilão? Boa tarde, Fernanda, boa tarde, Paulo. Paulo, prazer estar falando com vocês. Desculpa a correria, eu estava agora na cidade de Brotas, ao vivo, até na CBN de Campinas, com o secretário de Habitação, Flávio Amari. Paulo, prazer estar falando com vocês, esclarecendo aqui na Santa Casa Nossa de Bairi os problemas. Problemas antigos, problemas do passado, mas estamos lutando muito pra manter a Santa Casa de portas abertas, sob intervenção municipal e cuidando da população e do jurídico da Santa Casa, que é o maior problema que temos, que ocasionou esse leilão na data de ontem. E quais são os passos que a Prefeitura Municipal está tomando pra tentar reverter essa situação? Estamos trabalhando incessantemente com o nosso jurídico, jurídico esse da Santa Casa de Bairi, está sob intervenção, mas quem cuida são advogados contratados da Santa Casa e já entramos no processo peticionando a suspensão desse leilão. Uma vez que foi avaliado no passado, esse prédio por 6 milhões, mas nós acabamos de reavaliar, entramos no processo e esse prédio nosso vale muito mais de 19 milhões de reais. Portanto, pelo interesse público, por tudo que estamos fazendo à frente dessa entidade, estamos resgatando a credibilidade da entidade, jamais vamos deixar essa entidade ser vendida num leilão desta forma. Por isso, estamos cuidando do jurídico da Santa Casa, que é o maior problema. Maior do que o financeiro, maior do que a crise sanitária, é o problema jurídico que enfrentamos. Por quê? Porque no passado não foi cuidado e agora estamos cuidando. O senhor acredita que será revertido, que a população não precisa ficar aflita de perder a Santa Casa? De forma alguma. Eu tenho certeza que será revertido e os serviços da Santa Casa de Bairi não vão paralisar e nada disso vai interferir. Se até agora a gente superou tudo o que superamos, de forma alguma a gente vai deixar um problema jurídico atrapalhar os serviços nossos na entidade. Muito obrigada, prefeito. É com você, Paulo. Fer, quero agradecer mais uma vez ao prefeito Abelardinho. Eu tenho um tempinho ainda, um minutinho, para fazer uma última pergunta para o prefeito rapidamente. Prefeito, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso noticidade. Agradeço pela disponibilidade. O prefeito tinha outros compromissos políticos e veio. O prefeito consegue me ouvir, prefeito, ou não? Só para eu saber aqui. Não, não está. Não? Então vamos fazer o seguinte... Não está, Paulo, mas eu vou passar para ele. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente restabelece o contato, o retorno e eu tenho esse papo com o prefeito. É um instante só. Ó, eu vou seguir no papo sobre a Santa Casa de Bariri. Quando mexe com a saúde do nosso povo, é prioridade para o jornalismo do SBT. É uma questão de vida para as pessoas. É importante que a gente possa se debruçar sobre o assunto, articular junto às autoridades para que a população não seja afetada. O prefeito Abelardinho gentilmente saiu de outro compromisso político, foi até a prefeitura para nos atender e poder dar a cara aqui e explicar. Ele está garantindo que a Santa Casa não fecha, apesar desse processo do leilão que já está em andamento. O leilão deve ter a data final aí no dia 6 de dezembro, se não houver alguma articulação jurídica. O prefeito antecipou no bloco anterior que o jurídico que está trabalhando no caso vai tentar reverter, até porque o prédio estaria subavaliado, avaliado por um preço muito baixo, de 3 a 6 milhões, quando na realidade pode valer até 19 milhões de reais, foi o que disse o prefeito no bloco anterior. Prefeito, esse leilão acontece, explode essa bolha para o acerto de dívidas muito urgentes, como é a questão de dívidas trabalhistas. Certamente, em algum tipo de liminar para tentar evitar a venda ou reverter essa situação, deverá ser colocada uma renegociação dessas dívidas. A gestão já trabalha com isso ou não? Sim, Paulo, trabalhamos sim nessa possibilidade e é prioridade dessa gestão e dessa administração. Então, as pessoas foram por lá e tiveram e ficaram e ficou em débito para sanar essas dívidas. Agora, o que é vital, que é do Pará, não é de Bariri. Essa é a norma jurídica da Santa Casa para desvincular a Santa Casa de Bariri com o esquema criminoso que foi montado aqui no passado. Entendi, cortou um pouquinho a fala do prefeito por conta da oscilação do sinal de internet, mas deu para compreender. Tinha a OS, a Organização Social, que teve gente presa, inclusive por desvio de recurso público. A prefeitura está tentando desvincular a dívida da OS que ela pague e que a Santa Casa fique só com a dívida própria, não assuma a dívida que foi feita por essa organização. Essa é a tentativa que a prefeitura vem realizando, vem construindo há algum tempo, a gente espera que possa funcionar. Agora, caso contrário, tem que se trabalhar esses outros instrumentos jurídicos para sustentar o funcionamento. De qualquer maneira, prefeito, para a Santa Casa continuar funcionando, para renegociar a dívida, tem que ter uma saúde financeira estável. E a gente sabe que a Santa Casa está com dificuldade para pagar a dívida mensal, o custeio. Como é que faz, prefeito? Tem orçamento da prefeitura para melhorar, para investir? Tem parceiros políticos do senhor que conseguem viabilizar isso em outras esferas? Sem dúvida, Paulo. Nós estamos sim viabilizando recursos extras para a Santa Casa. Somente esse ano, com a Covid-19, foram investidos mais de 3 milhões extras na entidade e nós estamos buscando esse recurso no governo federal e estadual. Recentemente, nós tivemos uma conquista de 500 mil reais do deputado Baleia Rossi aqui para Bariri. Vai ser investido integralmente na Santa Casa de Bariri, além dos outros deputados estaduais e federais que têm ajudado muito. A credibilidade volta a acontecer na Santa Casa e vamos, sim, sanar essas dívidas. Porque a Santa Casa, como o senhor bem frisou, ela é deficitária. Então, precisa de uma união de esforços. Tanto o prefeito de Itaju, como de Boracéia, que são usuários da Santa Casa de Bariri, também estão empenhados nesse desafio de somar esforços e resgatar a nossa entidade que foi corrompida no passado. Paulo, somente frisando com relação ao leilão, nós estamos buscando, sim, alternativas e a Santa Casa já teve muitas vitórias jurídicas nesse ano de 2021. A exemplo disso, nós conseguimos os desbloqueios judiciais e nós estamos conseguindo fazer a administração, de fato, daquela entidade. Porque com todos os bloqueios sofridos, com todos os avanços dos processos, estava muito difícil atuar. Mas a gente tem lutado muito para trazer mais vitórias e o povo de Bariri não merece sofrer mais. É isso que a gente está empenhado. Muito obrigado, viu? Exato, prefeito. Não sei se o senhor concorda, mas o meu pensamento é o seguinte. O atendimento em saúde tem que ser todo regionalizado, uma estrutura regional de atendimento. Que não superlote alguns hospitais, que não mande recursos apenas para alguns hospitais, mas para que o recurso venha de uma maneira equilibrada, para que os atendimentos sejam divididos de maneira equilibrada. Uma representatividade política regional certamente seria capaz de articular isso e fazer com que a saúde, para todas as cidades, as de pequeno porte, as de médio porte, as de grande porte, a saúde conseguindo atender de uma maneira adequada. Essa articulação política regional é fundamental para que aconteça. Porque não adianta Bariri ir sozinha também. Santa Casa tem de Itajú, tem de Boracéia. Se superlotar ou fechar, vai cair na Santa Casa de Jaú, que já tem de Igarassu, já tem de Torrinha, já tem de Mineiros. E por aí vai. Você vai abrindo o leque. E tem esses pequenos hospitais ou médios, como é o caso de Bariri, de Dois Córregos, de Bocaina, que precisam estar sempre estruturados. Isso faz parte de uma integração de saúde regional. E eu venho defendendo isso há bastante tempo por aqui. Acho importante que possa tudo isso ser trabalhado também. Prefeito, muito obrigado pela participação, por ter atendido. E a gente está confiando na palavra do senhor de que o hospital será mantido em funcionamento. Bariri precisa muito disso. Um abraço, bom trabalho. Muito obrigado, pode confiar. E o senhor está coberto de razão. Precisa de uma representação regional. E as Santas Casas pequenas têm que ter representatividade para ser autossustentáveis. E o programa do governo do estado, Mais Santas Casas, está sendo importantíssimo, que foi lançado aí na cidade de Jaú, e nós estamos dentro. Então, vai render parcerias boas. Tá certo, prefeito. Obrigado mais uma vez. A gente está aqui para dar voz ao cidadão, para abrir espaço para quem quer que seja poder se manifestar, para construir espaço em busca das soluções. E para cobrar, quando tem que cobrar também, que vocês conhecem já o jeitão nosso aqui.